Battle Royale é o gênero no momento aqui na indústria dos games. Tá saindo jogos a torto e a direito, toda hora você piscou, sai um jogo novo de Battle Royale. E, convenhamos, isso não é muito bom assim pro consumidor por um ponto de que, às vezes você não tem muito dinheiro pra gastar, né? Já precisa ficar comprando todos os jogos que você quiser jogar. Então é meio ruim isso, mas a Joinville Games vai resolver o seu problema, porque hoje a gente vai trazer aqui os 5 melhores Battle Royales de graça. O primeiro da nossa lista é o Cuisine Royale. E ele parece ser uma mistura, assim, do PUBG com um pouco do Fortnite, porque ele é mais realista no gameplay, nos seus gráficos e tal, mas ele tenta ser um pouquinho mais engraçadinho. Ele tem ali várias piadinhas ali dentro do jogo e tal. Então ele tenta ser um jogo diferente, tenta mesclar essas duas realidades que a gente tem no mundo do Battle Royale hoje em dia e trazer uma experiência legal pra você. E ele tá aí, de graça, disponível no PlayStation 4 e no PC. Então não perca o seu tempo, vá lá, baixe e se divirta bastante, de graça. Mesmo que você não goste do jogo, você pode simplesmente, né, deletar. Não tem, você não vai perder nenhum centavo com isso. O segundo jogo da nossa lista é o pioneiro, na verdade, desse estilo de gênero, que é o H1-Z1. É isso aí, H1-Z1 tem um modo agora dedicado só pra Battle Royale e ele é totalmente de graça no PlayStation 4 e no PC. Infelizmente não tem pro Xbox One. Mas, cara, tá lá, o H1-Z1 é praticamente o jogo que inventou, né, digamos assim, entre aspas, aqui, tá? Porque tem o Arma, todo mundo sabe que tem o Arma, que foi lá no Arma que acabou existindo. Tem outros jogos mais velhos aí, mas na recente onda aí que teve, o H1-Z1 é realmente o papai aí do PUBG, o papai de todos esses outros jogos que saíram aí, Fortnite e tal. E ele acaba sendo bem legal, é um jogo bem feito, é um jogo trabalhado, tem bastante variedade, tem bastante roupa lá, se você quiser. E tem um gameplay bem balanceado e bem divertido pra você jogar, né? Ele é mais também na pegada do PUBG, ele tem mapas gigantescos mesmo e com alguns veículos, tem até tanque de guerra, se eu não me engano, nessa nova versão. Então, é bem divertido e ele consegue trazer isso que você quer num Battle Royale, né? Um mapa gigante, muita gente pra você destruir e trucidar. Então, vai lá, testa! O terceiro jogo da nossa lista é Realm Royale. E esse é um Battle Royale bem diferente e eu achei bem legal a ideia que eles tiveram, que foi trazer esse mundo aí do Battle Royale, que é tudo sempre com metralhadora. O cara tem ali, tem, sei lá, uma metralhadora criando um Fortnite, uma metralhadora roxa. O outro tem uma metralhadora realística lá, sei lá, uma AK-47 do PUBG. Não! O Realm Royale olhou e falou, não, a gente vai fazer um jogo de fantasia. Você vai ter ali uma besta, você vai ter espada, você vai ter cavalo, você vai ter magia. Quando você morrer, você vai virar uma galinha. Então, é um jogo totalmente maluco aí, sempre indo pra esse lado da fantasia. E tentando trazer esse diferencial, né? Cada personagem aí, diferente. Tem magias diferentes. Então, influencia a sua escolha, né? Não é você só cair lá com um boneco aleatório. Não, você pode escolher, ah, eu gosto mais desse, porque, sei lá, esse faz um muro de terra. Esse, sei lá, dá uma magia que deixa o cara tonto. Então, tem várias magias diferentes que você pode usar, tanto pra influenciar os seus inimigos, quanto os seus amigos. Então, cria um pouco mais de estratégia até pelo time que você vai jogar, né? Você joga ali, nas vezes que você vai jogar com um time, cada um pode pegar um personagem diferente pra vocês terem ali respostas diferentes, né? Às situações que vocês acabam encontrando. Então, cria uma estratégia a mais nesse modo de Battle Royale. Eu achei muito interessante. E o visual também, eu achei sensacional. É bem bonito e bem divertido, assim, né? Mas, cartunesco. Vale a pena você testar aí o Realm Royale. O quarto jogo da nossa lista é Apex Legends. E esse é o bafafá do momento. Tá aí, todo mundo tá jogando esse jogo. Ele saiu do nada. O jogo foi anunciado no mesmo dia que ele foi lançado. É uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia no mundo dos games. É muito difícil isso acontecer. E aconteceu, e foi um total sucesso. O jogo conseguiu aí um milhão de jogadores em menos de 24 horas. Então, é algo espetacular. E é um jogo que é o quê? No mundo do Titanfall. Então, vocês já sabem que qualidade vai ter ali, né? Porque Titanfall 1 e 2 são jogos excelentes. E vem aí, se é da mesma galera, né? Da Respawn, aí a empresa que faz. É da mesma galera que fez. Com certeza o gameplay vai ser fenomenal. É muito bom. E ainda tem também esse negócio de... Como chama o jogo, né? Apex Legends aí. Esses Legends são o nome dos personagens, né? Os personagens são os Legends. E você pode escolher cada um deles. Tendo cada um também uma habilidade diferente. Aí dentro, mais ou menos, do mundo do Titanfall ali, né? Um tem, sei lá, um negócio... Não é magia, né? Porque é tecnologia. Mas tem lá... É tipo uma magia que faz com que você consiga ver pela parede e tal. Então tem várias habilidades diferentes pra cada personagem. E isso também acaba influenciando no seu próprio... Sua própria estratégia. Como eu falei ali até no Realm Royale. Pra você mais fazer essa estratégia com o seu time e tal. Uma diferença é que o Apex Legends não dá pra você jogar sozinho. Você vai estar sempre num time, né? Você não tem como jogar um contra 99. Igual são os outros Battle Royale. Você sempre vai estar num time. E você tem que trabalhar em equipe ali. Só que uma coisa legal é que o que acontece... Quando você morre, dá pro cara que tá no seu time ir lá pegar a sua... Sei lá, é tipo uma tag, né? Como se fosse uma... Sei lá, um cartãozinho que tem ali os seus dados. E ele consegue te reviver mesmo depois de muito tempo, né, cara? Então isso acaba criando uma dinâmica bem legal. E às vezes, sei lá, se você é o último sobrevivente da sua equipe. Se você conseguir pegar as tags dos seus outros dois amigos. Você vai conseguir reviver eles. Mesmo depois de muito tempo aí que você estiver jogando sozinho, né? Então é bem divertido esse esquema. E é um jogo que tá aí destruindo a competição. E é muito bem feito. Afinal de contas, é da Respawn. É da equipe que fez o Titanfall. Então vale a pena você dar uma olhada. E o quinto jogo da nossa lista é... Fortnite. É óbvio que até o Fortnite aqui não tem tanto Battle Royale bom assim. Pra eu ficar divulgando pra vocês. E eu não quero ficar divulgando o jogo bosta. Então eu vou botar o Fortnite aqui. Porque é bom, é divertido, é de graça. Já tá aí, eu não sei quanto tempo aí no topo das paradas. E é um jogo legal, muito bem feito, divertido, é legal. Eu não gosto de construir parede, nem coisa nele. Mas ele é legal. É legal. Fortnite é daorinha. Show de bola. E é de graça. É óbvio que ele tinha que estar aqui. Ele é o rei dessa... Né? Do Battle Royale, né? Então... É óbvio que ele tem que estar aqui. Mas então era isso aí, pessoal. Isso aqui foram os 5 melhores Battle Royales de graça. Aqui que a gente achou na Joinville Games. E é isso aí. Deixe nos comentários o que você achou da nossa lista. E se a gente esqueceu algum outro jogo. Tem algum jogo melhor que alguns que a gente botou aqui. Deixe aí nos comentários que talvez a gente faça uma parte 2 aqui deste vídeo. Também não esqueça aí de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Também não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Na verdade, seguir as nossas redes sociais. Se inscrever agora sim no canal. E acompanhar os outros vídeos que a gente posta por aqui. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E também... Um beijo dentro de 100. 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 Um beijo dentro de 100.